Este é o ultrassom que Verônica dizia ser das quadrigêmeas. E este é o exame da Ana Paula. Depois que as primeiras dúvidas começaram a surgir, o casal nomeou um advogado para falar com a imprensa. No domingo passado, ao saber da reportagem do Domingo Espetacular que contestaria a gravidez pela primeira vez, Kleber decidiu registrar um boletim de ocorrência contra a Record. A alegação era de perturbação do sossego. No documento, o marido de Verônica afirma que ela estava grávida. Naquele momento, Kleber pode ter cometido crime de falsidade ideológica, caso já soubesse que a gravidez era uma fraude. A polícia abriu um inquérito para investigar o caso. O marido teria dito no histórico do boletim de ocorrência que a mulher está grávida. Então a polícia vai ter por obrigação examinar esse caso. Porque a mentira para a polícia não é crime. Mas quando a mentira atinge terceiros, aí pode ser um crime. Na sexta-feira, dois dias depois da abertura do inquérito, a falsa gravidez de Maria Verônica finalmente foi revelada durante uma entrevista coletiva. O encarregado de dar a notícia foi o novo advogado de Verônica. Publicamente, eu digo aos veículos aqui presentes que a dona Verônica não está grávida. O advogado Enilson de Castro passou a representar Verônica na madrugada de sexta-feira. Apesar de confirmar a farsa, Enilson não falou sobre o que teria levado Verônica a inventar toda essa história. Eu ainda não tive tempo de fazer uma incursão mais incisiva sobre essas circunstâncias. Pretendo fazê-lo, né, até para que eu tenha um preparo melhor para defendê-la. O advogado Marcos Leite, que acompanhava o caso desde o início, agora só defende Kleber, o marido de Verônica. Verônica e Kleber não foram mais vistos no condomínio em que moram. O apartamento deles está fechado. Na escolinha que pertence a Verônica, ninguém sabe dela. E ela está onde agora? Em Taubaté, não é difícil encontrar pessoas que conheciam Verônica antes da falsa gravidez. Todo mundo comenta que a barriga apareceu de uma hora para a outra. A barriga cresceu assim, da noite para o dia. Eu falei, é varinha de condão aí. Aquele barrigão. Mas quando essa farsa começou, os vídeos do circuito do prédio não revelam com precisão. Nem mesmo o advogado de Verônica tem essa resposta. Ela me disse que não entende ainda o porquê de tudo isso. Ela não sabe ainda dizer o porquê, nem como, nem quando, nem onde. No período em que evitou jornalistas e a polícia, Verônica se escondeu na casa de parentes, nesta rua de Taubaté. De acordo com o advogado dela, até mesmo para a família, ela sustentou a mentira da gravidez. Até que na madrugada de sexta-feira, os familiares exigiram uma prova. As quatro e meia da manhã, meu telefone tocou, eu atendi, era a irmã Ana Paula. E a Ana Paula, assim, em tom de desespero, noticiando para mim que eles descobriram a farsa dela, que ela estava, na verdade, com enchimentos e que ela não estaria grávida. Porque ela teria passado mal e chamou para o socorro da família, dos familiares. E quem chegou lá, na situação de socorro, acabou tendo que pegar nela, pôr a mão e acabou descobrindo que ela não estava grávida. Segundo o advogado, a falsa barriga era feita de pedaços de pano. Antes mesmo da descoberta da farsa, especialistas já tinham percebido que o formato da barriga de Verônica não era normal. Em uma gestação de quadrigêmeos, o máximo que a barriga cresce é 40 centímetros, em média. A de Verônica estava muito maior do que isso. Outro detalhe, a barriga de Verônica era voltada para cima, como se não carregasse peso, quando o normal é ela se voltar para baixo, principalmente no fim da gestação. Em Taubaté, o sentimento também foi de decepção. Para mim deve ser, querendo alguma coisa em troca, porque onde se viu isso, a pessoa fingiu uma gravidez que não existe. Será que meu marido dela não vê a barriga dela? Como é que sou? Se é casado, tem que ver a barriga. Este é o bairro onde mora a família de Verônica. Nós estivemos nas casas de vários parentes. Muitos nem querem dar entrevista, mas dizem que também acreditaram que Verônica estava grávida. A gente queria saber como que a família está se sentindo. Todo mundo enganado, só isso. Esta prima de Verônica diz que já desconfiava. Eu sempre desconfiei. É lógico, o tamanho da barriga dela. Esta outra prima se distraída. Ninguém quer nem saber dela. A gente quer a distância dela, porque ela fez a nossa família passar vergonha. Os parentes contam que o pai de Verônica está muito abalado. Na semana passada, o Domingo Espetacular mostrou a reconciliação de pai e filha. Eles não se falavam há anos. Se eu não vou um pai mais feliz que esse, eu acho que tem. Mas no meu caso, para mim, pode ter 10. Mas eu sou eu, sou um mais especial ainda. Na véspera do anúncio da falsa gravidez, ele ainda queria acreditar na filha. O pessoal está questionando que ela está grávida. O que o senhor acha? O senhor acha que está ou que não está? Eu, como pai, tenho certeza disso. Depois de revelada a farsa, o pai de Verônica não quer mais sair de casa. Mas o que todos ainda querem saber é o que teria levado Verônica a inventar essa história. Seria um caso de gravidez psicológica? Em relação a Verônica, ela pode ter começado com um quadro de gravidez psicológica e depois, ao se confrontar com a realidade, que é uma realidade dolorosa, né? O fato objetivo de que ela não estivesse grávida, ela, como uma forma de negação, colocou essa barriga postiça aí para bancar essa gravidez. Uma gravidez psicológica apresenta sintomas muito parecidos com os de uma gestação real. Existem alterações hormonais. A mulher pode ter enjoos, ganhar peso, parar de menstruar e, inclusive, ter a impressão de que o bebê se mexe. Em alguns casos, até o exame de sangue pode dar positivo. Esta psicóloga acredita que Verônica também possa ter inventado a gravidez, numa tentativa de se reaproximar da família. O conflito familiar leva a pessoa a inventar esse tipo de história, porque o conflito familiar é como se fosse um trauma. E a pessoa quer se ressarcir desse trauma, resolver essa vida e, portanto, ela vai criar uma história que, de alguma forma, junte todos os pontos no ideal fantástico dela, para efetivamente suplantar o trauma. Segundo esse criminalista, se ficar provado que Verônica agiu de má fé, ela pode responder pelos crimes de falsidade ideológica e estelionato. O advogado de Maria Verônica deve usar como defesa o argumento de que a cliente dele tem algum distúrbio. Uma pessoa com a inteligência dela não iria fazer isso nunca, é a minha opinião. Então, quem que faria isso? Alguém que estivesse com a sua saúde mental perturbada ou sob algum tipo de transtorno. O advogado também contou que Verônica está envergonhada e arrependida, e que pretende devolver todos os presentes e doações que recebeu. O que eu pude extrair disso é que ela embarcou numa coisa que depois ela perdeu o controle e depois ela não sabia como terminar isso. A vontade dela, nesses últimos dias, era dar um fim nisso e ela não sabia como. Então, por isso, a sensação de alívio. O advogado de Kleber alegou que Verônica teria enganado o marido. Mas se ficar provado que ele sabia de tudo, Kleber também poderá responder por falsidade ideológica e estelionato. A pena vai de um a quatro anos de prisão. O inquérito corre em segredo de justiça. O casal deve prestar depoimento nesta semana. E quem sabe, com isso, sejam revelados os verdadeiros motivos para essa grande farsa. E quem sabe, com isso, sejam revelados os verdadeiros motivos para essa grande farsa. E quem sabe, com isso, sejam revelados os verdadeiros motivos para essa grande farsa. Olha a barriga dela, olha a barriga dela, olha a barriga dela, olha a barriga dela. Olha o barrigão dessa mulher, é filho ou não é, é filho ou não é. É a supermãe de Tau Paté, sai dessa mulher, sai dessa mulher. A gente quer ter uma prova É filho ou bola de ar Parece que é fantasia Pra ela nada anda mole e brincar Olha a barriga dela, olha a barriga dela Olha a barriga dela, olha a barriga dela Você sabe como é né, grávida precisa comer por mim e por vários bebês Porque eu tô muito grávida Um chute pro bacon, dois chutes pro Big King Olha lá, um, dois, Big King, agora